Salve, salve, gente, amiga da bola! Estamos chegando aqui para mais um vídeo aqui no canal 7x1 Feliz 2022 para todo mundo que vai acompanhar aqui, vai ver esse vídeo. Hoje vamos falar do futebol solidário no Rio de Janeiro. Pois é, não é que a Secretaria de Estado de Esporte promoveu aí junto com Romário e com Ricardo Rocha. O primeiro jogo do calendário oficial do Rio de Janeiro em 2022 foi o futebol encontro de titãs do Tetra Solidário realizado no Caio Martins em Niterói. Olha que o Caio Martins já não abriga aí uma partida de futebol reunindo vários craques faz muito tempo, é. E nem o tempo chuvoso fez com que a galera deixasse de ir, e a galera compareceu. Foi o futebol solidário levando quilos de alimentos não perecíveis aí para ser distribuído para várias comunidades carentes. Enfim, o evento teve o apoio do Rio Solidário. Enfim, foi um evento muito legal, futebol muito bacana. A gente pôde ver aí alguns craques do passado aí, até gente que ainda está atuando, participando dessa bela festa. Entre os craques do passado, vamos lá. Mauro Galvão, Alexandre Torres, Júnior César, Valber, Djalminha, gente boa pra caramba. O Maicon, que recentemente esteve no Grêmio, foi jogador de São Paulo, do Fluminense. Rafinha, que saiu do Grêmio, agora foi para o São Paulo, enfim, também participou desse jogo bacana. Olha, o que não faltou foi lance legal. O baixinho Romário, para variar uma atração à parte, Ricardo Rocha, outra figura, Ricardo Rocha ficou pouco tempo em campo, já o Romário não, o Romário quer jogar, ele mantém a mesma disposição da época que realmente ele atuava de maneira profissional, já que ele dizia que ele não era profissional, enfim. Mas, durante a partida, o baixinho acabou virando notícia. Por quê? Que ele fez gol? Não, porque ele perdeu, acabou perdendo pênalti. Olha só que coisa louca. O baixinho Romário perdendo pênalti. Na época do jogador mesmo ali, para valer, ele quase não perdia. Mas vamos dar uma olhada aí nos lances. Está passando aí alguns flashes do jogo. Enfim, o que valeu mesmo foi pela festa. De acordo com o secretário de Estado de Esportes aqui do Rio de Janeiro, Gutenberg Fonseca, que também é comentarista de arbitragem, foi árbitro da federação aqui do Rio, Essa partida solidária deve ser realizada sempre no início de cada ano, fazendo parte do calendário oficial aqui do Estado do Rio de Janeiro. No final do jogo, bola de um lado, bola do outro, gol para lá, gol para cá. O jogo terminou empatado 2x2 e foi para a disputa de pênaltis. E na disputa de pênaltis, o time do Ricardo Rocha levou a melhor. Ou seja, ganhou ali, teve uma penalidade, um perdeu de um lado, pá. Depois foi a atleta do futebol, vou até botar o nome dela aqui, que foi o destaque, fez o gol da vitória do time do Ricardo Rocha. Deu aí a vitória, deixa eu pegar aqui, que a gente vai ver, tem o lance do gol aí. Pô, muito bacana, uma atleta de futebol aí, fazendo o gol da vitória. Deixa eu pegar aqui para vocês, confirmar o nome da nossa amiga do futebol aí. Já já a gente vai ver, enquanto você acompanha aí os lances do jogo. E, obviamente, o gol que deu a vitória ao time do Ricardo Rocha é a nossa amiga Natália Guitler, estrela do futebol. Ele é aí que coube a ela converter a penalidade decisiva e deu a vitória aí para o time do ex-xerifão. Ricardo Rocha e Romário, que são aí figuras carimbadas do futebol brasileiro e que fizeram, integraram o time tetracampeão pela seleção brasileira em 1994. Valeu pela festa, valeu pela solidariedade. Esperamos aí que realmente volte a ter mais partidas aqui no estádio Caio Martins em Niterói. Eu que sou de Niterói, enfim, o estádio Caio Martins já brigou vários clássicos do futebol aí. Fluminense, Botafogo, Flamengo e Botafogo, enfim, Flamengo e Corinthians. Eu já assisti um Flamengo e Corinthians no Caio Martins, olha só que beleza, entre outros grandes clássicos aí. Enfim, esperamos que o estádio possa ser realmente utilizado aí no futebol, não só no futebol carioca, mas para outras grandes partidas. Dessa vez o que o tom que deu foi o da solidariedade, foi o da festa, enfim, o calendário de 2022 aberto aqui no futebol carioca, já que o campeonato carioca, o campeonato estadual aqui do Rio de Janeiro, começa no próximo dia 26. Esse aí foi só um aperitivo. Beleza, galera? Estou ficando por aqui, esperando vê-los todos em breve aqui no canal. Um abraço e até a próxima!